O destaque final de Tiago Berrach. José Val, todos os homens do presidente, o ex-ministro do Turismo e colega de partido de Michel Temer, Henrique Eduardo Alves, preso ontem pela Polícia Federal nos dobramentos da Lava Jato, tinha trânsito livre no Palácio do Planalto, segundo os assessores do governo. Reconhecido como uma figura do alto escalão do PMDB e do governo, Henrique Eduardo Alves costumava frequentar o terceiro andar do Palácio do Planalto para conversar com o presidente no próprio gabinete. Para andar pelo pavimento de onde despacha o presidente, é preciso ter, claro, uma autorização prévia. Permissão é concedida somente a aliados, integrantes do círculo de confiança do presidente da República, além de ministros e assessores. Mas os encontros de Henrique Eduardo Alves com o presidente nem sempre eram registrados na agenda oficial. Nesse ano, por exemplo, o nome dele não aparece em nenhuma data. O encontro derradeiro foi registrado em 30 de março de 2017 em uma audiência. Até o momento, dos mais próximos, já foram citados ou presos por envolvimento em esquemas de corrupção. José Yunis, ex-assessor especial. Rodrigo Rocha Loures, ex-assessor especial e suplente no Congresso. Osmar Serralho, que deixou o Ministério da Justiça. Sandro Mabel, ex-assessor especial. Tadeu Filipelli, ex-assessor. Romero Jucá, que voltou para o Senado. Eliseu Padilha, ainda na Casa Civil. Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência. Gedel Viarela Lima, ex-secretário de Governo. Ou seja, os nomes estão praticamente citados sempre em delações e envolvimentos com a corrupção. E todos são ligados ao presidente Michel Temer. Muito obrigado.